Fala galera, beleza? Tudo bem? Ó só, hoje eu tô aqui com a minha esposa, essa aqui é a minha esposa Kessler E a gente tá aqui, a gente vai fazer uma gameplayzinha básica, assim Vamos tentar ver se a gente consegue jogar aqui uma partida Lembrando que ela não joga, tá? Ela não tem costume de jogar Então não espere aí aqui, né? Jogadas tops e tal, mas só pra se divertir mesmo, tá? Então, bora pro vídeo A gente vai cair agora aqui, vamos escolher um lugar bem bacana pra gente cair aqui Deixa eu ver aqui, vamos cair em Cape Town Que aí tem bastante espaço pra gente lutear e tal E depois a gente vai atrás da galera pra tentar matar aqui Vamos ver se a gente consegue fazer umas mitagens aqui Não vai não! Já pulei, pulei até antes Nossa, ela tá me seguindo, você tá me seguindo Vamos ver se a gente consegue Vamos lá, vamos cair aqui Vamos cair nessas casinhas aqui Essas casinhas tem um loot bacana aqui, galera Já lembrando pra vocês, se você não for inscrito aqui Já se inscreve, ativa as notificações Comenta aqui embaixo o que você acha desses tipos de jogos aqui Tipo de vídeo, né? Que a gente tá fazendo agora aqui Tá fazendo aqui com ela aqui Essa partidazinha básica Vamos ver se eu não consigo deixar ela engatada em algum lugar Sempre quando eu vou cair no Gidu, assim, que a pessoa vem junto Bora, pra aquela casa ali Vamos lutear aquela casa lá Lembrando, eu tô jogando no emulador Ela tá jogando no celular Vou pegar aqui uma arma Tá com alguma arma aí já Não se caiu ninguém com a gente Eu tô sem radar e tô sem toque Tem uma bolsa 2 aqui Mochila 2 aqui Temos aqui o casal de samurais Ó, aqui é nóis aqui, ó Ó, ó E pistola também Bora Opa, tem um ali Tá vindo um aqui, tá vindo um aqui Eu dei Finaliza Finaliza lá, finaliza Ó, o parceiro dele tá correndo pra cá Vai, finaliza isso aí Que eu vou pegar o parceiro dele Tá vindo aqui embaixo Nossa senhora, o cara Minha nossa Quase que eu não mato o cara Aqui já matei Lute aí Lute aí dentro desse lugarzinho Que tem aí, essa parte de baixo aí Tem munição aqui Você tá com que armas aí? Nossa Levou um dano feio ali, hein A arma que você tem aí Deixa eu ver Deixa eu ver Tá bom Tá um kit bom Eu também tô com Mais ou menos isso aí Eu tô com um pin Game 60 Vamos subir aqui nessas casas Aqui em cima Vem Tá sem kit Opa Escutou alguém batendo panela aqui em cima Aqui nessa casa onde eu tô vindo Vem comigo Tá aqui Vou morrer Vai morrer algum filho da puta Agora vai ver Tá lá do outro lado Um palhaço lá do outro lado Ai Eu falei que ia morrer Mata ele Atira nele Ele tá miado Atira nele Morreu Morremos Não deu Valeu Valeu galera E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri